De segunda a sexta a cabeça cheia Empenhando pra não morrer na miséria Mas a alma tão doente que dá pena Quero ir pro mato não lembrar problema Debaixo de uma figueira eu tô fazendo figa Rezando pra mudar de vida Rezando pra mudar de vida Debaixo de uma figueira eu tô fazendo figa Rezando pra mudar de vida Rezando pra mudar de vida Dia sem sol, eu só quero sair, ficar que não dá Eu preciso ir nadar até um novo rio antes de chorar Aprender a sorrir, não basta só rir Sou rei no reino dos tolos Abidicarei do meu trono pra viver em um sonho Dispenso pompa e capa nos ombros Me dê sua mão e vamo dançar nos escombros Há tempestades no meu peito, eu sem guarda-chuva Sozinho pela rua, olhos nublados sem jeito Vestindo loucura, rindo na cara da cura Sem culpa de viver do meu modo, uma vida sem modos Longe do alcance dos olhos, quem fez as regras morreu de tédio Eu quero um destino só nosso De segunda a sexta a cabeça cheia Empenhando pra não morrer na miséria Mas a alma tão doente que dá pena Quero ir pro mato, não lembra problema Debaixo de uma figueira, eu tô fazendo fica Rezando pra mudar de vida Rezando pra mudar de vida Rezando pra mudar de vida Vem a nós a vossa fé Forte a nossa força é Espera um sinal qualquer Um empurrãozinho pra não ir de ré Contraria ao revés, né? Senhor, ouça os oprimidos Não vire o rosto pra não ver a tragédia Como filhos Precisamos de você, mesmo quando não acredito Eu sei que algo bom tá escrito Eu sou o menino mestiço Piciando Do olhar a rede O arteiro Criança indigo Tímido Solitário Mas nunca sozinho Eu sou o menino mestiço Piciando Do olhar a rede O arteiro Criança indigo Tímido Solitário Mas nunca sozinho Debaixo de uma figueira Eu tô fazendo fica Rezando pra mudar de vida Rezando pra mudar de vida Debaixo de uma figueira Eu tô fazendo fica Rezando pra mudar de vida Rezando pra mudar de vida Ei